Música Nunca pensei em encontrar a mim assim como eu tô És o anjo que veio para me mudar, meu beijo És a minha mulher, vou, vou, baby, minha mulher Entre tu, moça, que eu já sou, eu viciado, baby Quando o teu filho não tem um jeito que pode virar Tu és amor, és a minha mulher, bebê, de criança, soñar O meu amor, o meu amor, o meu coração O meu coração diz que tu és diferente O meu amor, o meu coração diz que tu és diferente Minha rainha, quando estou contigo Tinha um homem, mãe abençoado Minha pinça, meu teu sorriso Vou num lugar, sempre ao teu lado Ficar sem ti, nem minha vida é um bocado Tu és amor, o meu amor, o meu amor, o meu coração diz que tu és diferente O meu amor, o meu amor, o meu coração diz que tu és diferente O meu amor, o meu amor, o meu coração diz que tu és diferente 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 Seria uma zista Toda a sodas O meu coração é fácil, o meu coração é fácil O meu coração é fácil, o meu coração é fácil Ei, eu não falo de tudo, não sei se que você não tem Obrigado.